Repare na proximidade entre ponto de ônibus e a entrada deste imóvel. Segundo o proprietário, por este motivo ele está há praticamente um ano sem conseguir alugar o cômodo. Desde quando colocou a casinha do ônibus, eu não tenho mais como alugar meu cômodo de comércio. Porque ficou muito em cima da porta e atrapalha a visão, né? Que aí a pessoa vem alugar, vê o ponto e não aluga, porque a visão da porta ali ficou bem em cima. É essa que é a minha reclamação, né? Ah, já desiste de cara, né? Porque não tem como, porque atrapalha a visão do cômodo de comércio. Na época, a prefeitura pediu a autorização para colocar o ponto de ônibus na calçada em frente a um dos quatro cômodos dele. Mas ele não imaginava a dor de cabeça que isso representaria. Se eles colocaram ela, foi com autorização minha. Eu não nego, não. Mas eu não estava no local, eu não sabia que ia me prejudicar desse jeito, né? Da localização, eu não sabia. Porque se eu soubesse, não tinha deixado. Ter um ponto de ônibus na porta do imóvel pode trazer alguns transtornos, seja para o morador ou para o comerciante. Porque além do barulho constante dos coletivos ao parar e arrancar, a estrutura pode impedir a entrada na garagem ou, como nesse caso, na loja. Além disso, encobre também a fachada do local, o que notoriamente depõe contra o marketing visual, já que quem chega procurando pelo imóvel não consegue identificar de cara o local que está procurando. Por outro lado, para o cidadão que depende do transporte coletivo, a cobertura é essencial, principalmente nos dias chuvosos, como agora. Por isso, nós viemos falar também com o especialista para tentar entender os direitos de cada uma das partes envolvidas. Todas as vezes que a gente tem conflito, alguma obra ou algum serviço prestado pelo poder público, e que isso venha a interferir num direito pessoal de algum cidadão, a gente sempre tem que analisar que nós teremos algumas regras importantes que elas têm que ser respeitadas, mesmo que elas estejam em conflito. Então, por um lado, a gente tem a regra de que o interesse público, ele sempre vai prevalecer sobre o interesse privado. E isso está na Constituição Federal. E quando o município determina o local de instalação de um ponto de ônibus, por exemplo, ele faz um estudo de viabilidade e aquilo ali atende a comunidade local, ou seja, atende o interesse público. Então, nesse caso, o interesse privado, que seria o comerciante que está sendo prejudicado com esse ponto de ônibus, teoricamente, ele tem que se render ao interesse público. Agora, por outro lado, a gente também tem o direito de propriedade, que também está previsto na Constituição Federal. E aí, o cidadão que comprova que ele está sendo muito prejudicado por um ato do poder público, ele pode sim questionar se esse ato é legal, se ele atendeu a todos os requisitos previstos em lei. E caso não, e com a reparação de danos, ele tem o direito de ser indenizado. Por tudo aquilo que ele sofreu de prejuízo por conta desse ato do poder público. Em alguns municípios, a prefeitura oferece isenção do IPTU para o proprietário do imóvel onde há ponto de ônibus em frente. A orientação é que o morador que não suportar a situação, faça um requerimento ao município para retirada ou realocação. Dorli afirma ter procurado a prefeitura por algumas vezes para resolver o problema. Estou nessa luta aí, já tem mais de ano, já para tentar atirar e não consigo. O procedimento que eles me falaram, que era para eu entrar no protocolo lá. Ir lá no protocolo e dar a entrada, que eles iam mandar uma pessoa aqui para olhar a situação e me dava o retorno. Até hoje, nada, não me falou nada. Já veio alguma equipe aqui? Já disse que veio, eu não fico aqui no local, mas o rapaz aqui do lado falou que veio aqui, olhou, mas nenhuma resposta para mim. É, eles falaram para mim que o ponto vai permanecer, mas a casinha como está atrapalhando, eles tinham jeito de tirar ela. Aí eu estou aguardando até hoje. Na lei, segundo o advogado, se o serviço público prejudicar o cidadão, o poder público precisa reparar os danos. Se a gente considerar que realmente ele tem essa admissão de culpa, vamos dizer assim, do poder público, que dá para mudar a estrutura da gabine que está instalada lá, tira na cobertura. E nesse caso, se não foi feito até hoje, se tem um atraso na prestação do serviço, então aí nós já estamos falando de outro aspecto previsto na legislação, que é a reparação de danos. Então, nesse caso, quando o município atrasa para fazer o serviço, que já reconheceu que deve ser feito, e esse atraso está causando prejuízo ao comerciante, ele tem o direito de ser reparado na justiça por todos os prejuízos que ele está sendo afetado, por não conseguir alugar ou outro tipo de prejuízo que ele está tendo pelo comércio dele não ter sido beneficiado pela retirada da gabine ou do teto superior da gabine, que o próprio município já reconheceu. Outro detalhe que chama a atenção é que as calçadas são de responsabilidade dos proprietários de imóveis ou terrenos, mas quanto à estrutura pública, é a prefeitura a responsável. E, por isso, um estudo de viabilidade é feito para determinar onde essas estruturas serão instaladas, considerando o distanciamento entre os pontos de ônibus, demanda da região, entre outros. Mesmo que ele tenha autorizado, pelo que foi passado, ele não tinha conhecimento do que seria instalado, como seria instalado esse ponto de ônibus local. Porque a gente vê aí pela cidade que existem vários tipos, existe um teto de cimento, existe uma cabine toda metálica estruturada com vidro e existem locais ainda que tem só uma plaquinha de identificação, que é o ponto. Então, se não foi apresentado para ele o projeto, como seria? E ele autorizou sem ver e depois viu que não é aquilo que atendia ao comércio dele, ele tem o direito de questionar. Agora, se hoje está estabelecido no Código de Postura que o ponto de ônibus tem que ser só dessa maneira, aí então a gente vai ter que ter uma discussão sobre a responsabilidade de quem autorizou ou não deveria ter autorizado, ou de quem autorizou e depois foi prejudicado por aquilo. Enquanto isso, Dorli aguarda uma solução. Está me atrapalhando demais da conta. E eu necessito desse ponto para alugar e uma rendazinha a mais que eu preciso. É difícil demais. Obrigado.